Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida no ar, chegando até a sua casa nesse dia 16 de abril, segunda-feira. Horário um pouco diferente, né, nas manhãs. Esses dias nós estamos com a Assembleia dos Bispos do Brasil, nossos pastores reunidos. E a Canção Nova, assim como todas as emissoras católicas, sempre nós transmitimos a missa em conjunto, lá direto do Santuário Nacional de Aparecida. E é muito bom porque nós somos igreja, né? Quero chegar abraçando toda a nossa equipe aqui nos bastidores, que realizam o Sorrindo pra Vida, que chegam cedo, saem das suas casas, são trabalhadores que dão a vida aqui também nessa obra de Deus, os missionários aqui na Canção Nova. E o abraço carinhoso hoje, nessa segunda-feira, pra você que acompanha de manhã, ou na nossa reprise à noite, ou pelo Canção Nova Play, o abraço carinhoso vai pras mães que oram pelos filhos. Que final de semana abençoado! Aliás, elas estão a caminho, voltando pra casa. Vocês podem imaginar alguns voos fretados. Só mulher? Eu fiquei imaginando o pessoal que trabalha nos aviões, né? Como é que eles reagiram, aquela mulherada nos aeroportos, né? O que que tá acontecendo no Brasil? Pra onde estão indo essas mulheres, essas mães? Elas estavam vindo aqui pra Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo. Se você não conhece, vem aqui conhecer a Canção Nova, no evento nacional de mães que oram pelos filhos. O lugar de mãe é rezando pelos filhos, né? É realizando algo em prol desse nosso Brasil, pelo bem. E é muito bom, foi muito bom abraçar o quanto eu consegui abraçar neste final de semana na loja Canção Nova. A gente tem a alegria aqui também de receber quem vai fazer acontecer o Sorrindo pra Vida, hoje, Padre João Marcos. Pô-la aqui, deu uma paradinha aqui, Padre. Sua bênção, querido. Bem-vindo ao Sorrindo pra Vida. Direto São José dos Campos. Direto São José dos Campos. Alegria, Paula, estamos juntos aqui, junto com Tiago, Sapo, Regiane. Você que nos acompanha, São José dos Campos, está caminhando com a graça de Deus, nossa missão. Nós temos lá hoje a missa em Honração Miguel Arcanjo, começa às sete e meia. Com a adoração às sete e meia, depois às oito horas, começa a Santa Missa. Então, todas as segundas-feiras, aproveito pra fazer o convite aqui. Todas as segundas-feiras? Todas as segundas-feiras, a missa em Honração Miguel, lá na nossa casa de missão, que está ali na rua Itororó, 186, que é pertinho da rodoviária. Ah, sim, gente. Na rodoviária nova, a gente já consegue, já enxerga ali, o pessoal já consegue ver a comunidade Canção Nova. Temos também lá o grupo de oração para as mães e pais, que oram pelos filhos, porque lá é assim, mães e pais que oram pelos filhos. A gente falou sobre isso, os homens sofrem, os homens rezam, os homens também oram pelos filhos. E o grupo de oração lá é todas as terças, começa com o Terço da Misericórdia, depois a Verônica lá, que Verônica é a Suene, que está lá também casados, que estão lá, a Verônica tem uma filha, junto com o Gabriel, ela que conduz este grupo de oração, e ali vem os pais, as mães, porque um dia eu falei isso das mães, e os pais não gostaram. Ah, que história é essa, né? Então lá o grupo acontece todas as terças-feiras, temos também a Missa do Trabalhador ao meio-dia e cinco, na quarta-feira. Eu costumo dizer que é do trabalhador mesmo, que a gente começa ao meio-dia e cinco, termina ao meio-dia e trinta e cinco. Então tem que... Porque o povo vem ali da Redondeza, vem participar, depois volta para trabalhar. E temos também o grupo de oração na sexta-feira à noite, às sete e meia da noite, e o grupo de jovens sarados no sábado à noite. Quanta atividade! Além das nossas missas, que um dia na semana eu celebro uma terça na Sagrada Família, Missa para as Famílias, na Santuária São Jú da Missa dos Sócios, eu estava falando aqui, né? Quantidade de sócios. Ah, eu fiquei perguntando para o padre como é que está a São José dos Campos. Quantidade de sócios, graças a Deus temos em São José dos Campos, são muitos, e muitos que ajudam a Alcanção Nova, vão lá levar a contribuição na Casa de Missão. e uma vez também por mês eu celebro lá na Catedral São Dimas na terça-feira. Então as terça-feiras são bem... Está todo mundo convocado aí, pegou a agenda, gente, de São José. E em São José é assim mesmo, né? É uma cidade... O povo que abraça a Canção Nova, ama a Canção Nova. Eu brinco que é um passo e um abraço lá em São José dos Campos quando a gente vai aí. Então, um beijo carinhoso. Tenho certeza que o Brasil todo está feliz de ver o padre João Marcos aqui. Se você não o conhece, calma aí que você vai ouvir a meditação da palavra. Paula, eu gostaria também de mandar um abraço. Eu acabei de chegar da missão, estava na Festa da Misericórdia lá em Orlando. Na verdade, eu estava na cidade Winter Garden, que é uma cidade pequena, ali 40 mil habitantes, mas todo o pessoal da região, algumas pessoas vieram de outras cidades também, vieram participar lá da Festa da Misericórdia. E eles estão acompanhando agora que é uma hora de diferença. Então lá agora é 7h53. Olha só. 8h53. Eles acompanham muito a programação da Canção Nova. Um beijo para eles. Muitas pessoas vinham agradecer. Padre, vocês não sabem o bem que vocês fazem para a gente. Acompanham pelo aplicativo, na TV Canção Nova. Tinha pessoas lá de um encontro que o padre Jonas foi pregá-lo há 21 anos atrás. Tinha pessoas que estavam lá, tem uma senhora que ela faz um trabalho no presídio e com pessoas que já estão condenadas à morte, porque no estado da Flórida a pena de morte é liberada, é real. E ela faz esse trabalho. Essa senhora estava no encontro com o padre Jonas Condunga, foram pregá-la há 21 anos. Continua fiel lá. Continua fiel, grupo de oração. E eu trouxe aqui uma contribuição dessa senhora Lúcia Costa, ela mandou essa contribuição aqui para o Sorrindo para a Vida. E além de, tem uma cartinha aqui dentro também, depois... Ah, vamos ter com carinho. A carta. Obrigada. Além de outras contribuições que eu trouxe para entregá-la na nossa sede, do povo de Deus que abraçou a Canção Nova também lá nos Estados Unidos. Vai vendo. Abraço para a Neidinha que está lá fazendo um trabalho. É verdade. Um beijo para ela, para todos que abraçam a Canção Nova lá em São Paulo. Foi ótimo. Espera aí, Tiago. Calma, daqui a pouco eu falo com você. Lá nos Estados Unidos. Padre João Internacional, gente. Porque a missão, ela requer isso, né? Ela exige também que a gente vá a outras nações. E como é bonito quando volta com esses testemunhos, vem com o coração cheio, né, Padre? Muitos testemunhos, graças a Deus. Estão falando em abraça, né? Do lado de cá, do meu lado direito. Ontem nós tivemos também em São Paulo o abraça São Paulo. Tiago, que carinho foi aquele desse povo lindo do que agora tem um canal da Canção Nova aberto lá em São Paulo. Foi maravilhoso. 59.1, foi maravilhoso o evento lá no Espaço das Américas. Presenças de Eto, Luzia, o Padre Jonas não pôde ir, mas a irmã dele estava lá, recebeu também o título de cidadão paulistano em nome do Padre Jonas. Tivemos Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, Tiago Tomé, Ana Lúcia, Márcio da Esquine, Peter, Juliana de Paula. Foi um evento lindo, maravilhoso. Encerrou com a missa, com o Dom Odilo. Então, parabéns também aos nossos irmãos que estão na missão de São Paulo. O Padre João Marcos estava falando de São José dos Campos. Mas, olha lá, o Rodrigo, o Fred, o Matheus, a Graça. Então, enfim, tanta gente, uma equipe enorme. A Rádio Canção Nova também, a Rádio América. Então, muito lindo todo o trabalho e aquele abraço que a gente pôde dar no povo paulistano e também recebemos esse carinho tão lindo que eles têm pela Canção Nova. A Paula já começou desde o início falando de abraço, abraço das mães, o Padre João Marcos falou do abraço para São José dos Campos e lá para os Estados Unidos e a gente também fala aqui de pertinho desse abraço. Abraço a São Paulo. Abraço a São Paulo. E vai divulgando, viu, gente? Porque tem muita gente em São Paulo que precisa saber, reprogramar aí o canal e achar o 59.1 que está em toda a capital de São Paulo e no ABC também. Se você tem amigo, tem familiares, divulga aí o nosso canal. Sapo, meu maestro, bom dia. Bem-vindo. Maravilha, bom dia. Você imagina essa mulherada conversando tudo junto ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando isso. Eu fiquei pensando em uma balançada no avião. Eu pensei. Você sabe que a mulher nem respira, né? Nem respira. É isso aí, mas foi lindo, foi muito chique. Eu estive ontem de manhã no palco, foi muito chique, muito bonito. Fiquei feliz de te encontrar lá. Você viu só? Fui lá pegar, falei, o sapo está aqui para interceder, tocar, né? Maravilha. Foi bonito mesmo, um beijo para as mães. E hoje daqui para interagir com você, porque o Sorrindo para a Vida acontece com a sua participação, está a Rejane Caliço, missionária da Canção Nova. Rejane, bem-vinda. Obrigada, Paula. E falando de abraço, eu quero abraçar você, que vai entrar em contato conosco pelas redes sociais, de maneira especial para a Zildete, para o Douglas Gerard, pelo Pedro Rodrigues, que já nos enviaram o seu e-mail. E você pode nos enviar, fazer como eles e também enviar o e-mail para nós, sorrindopravida arroba canção nova ponto com ou também temos o Twitter arroba sorrindo para a vida o Instagram arroba sorrindo para a vida e também o Facebook sorrindopravida CN. Então, deixa lá o seu testemunho, o seu pedido de oração que a gente quer ler aqui. Deus abençoe. Combinado. Então, a Rejane já deu o endereço, vai participando aí, vai deixando o seu testemunho, o seu pedido de oração. Queria que a Rejane, olha, o pessoal mostrasse, tira esse... Os dois... Isso, pronto. Olha, meu escudo é a fé, mostrar o moletom que a Rejane está. Lindo. Uma delícia. Muito lindo, gostoso, vídeo é quentinho. Super confortável. São os nossos vestuários de outono e inverno, né? E deu uma viradinha no tempo, né? Ontem eu dei uma espirradeira, falei, chegou, chegou, agora chegou o outono. E você pode também adquirir, dar uma acessada na loja virtual da Canção Nova, já está disponível para nós, no loja.cancionnova.com ou no 123862600. Quer ficar bonito e quer ficar quentinho, Quer evangelizar? Então você pode aí adquirir os nossos vestuários. Queria aproveitar nesse início do Sorrindo para a Vida, dar a dica, Padre João Marcos, que nós iniciamos a partir dessa semana os acessórios da Canção Nova, assim, as mulheres que gostam mais, né? Então a gente vai mostrando, mas também tem algumas pulseiras para os homens, mas tem colar, brinco, sabia que a Canção Nova tem esses acessórios? E nós estamos com 25% de desconto nesses acessórios. A partir, a campanha, na verdade, a promoção vai até o dia 22 deste mês. Então dá para você aproveitar, aproveite, já chama a atenção dos nossos evangelizadores porta a porta, porque vocês podem também mostrar para os seus clientes ali, né? Você que não sabia, nós temos todo um trabalho com os evangelizadores porta a porta, pessoas que evangelizam de casa em casa, Padre João Mac, imagina, vão lá evangelizar, vão conhecer as famílias, vão levar Jesus para elas e levam o nosso material. E 27% daquilo que vendem fica para a pessoa, ajuda na renda familiar também, né? Ajuda na renda familiar e a pessoa acaba evangelizando, né? Muitas pessoas fazem esse trabalho bonito de evangelização. Eu lembro que estava celebrando uma missa agora na sexta-feira lá em São José dos Campos e aí eu levei um pouco do livro para vender e aí faltou o livro, a senhora disse, Padre, eu sou porta a porta, tem o livro no catálogo? Tem sim, então eu vou vender. Mas também não só uma questão de vender, né? De conseguir, de ganhar um pouco de dinheiro, mas principalmente evangelizar, porque as pessoas que abraçaram a Canção Nova abraçaram para evangelizar, né? Tem esse sentido de levar a palavra de Deus, levar os nossos produtos de evangelização e isso é que faz com que a obra aconteça, né? Porque não somos só nós que estamos aqui evangelizando. Não, é uma grande família. Uma grande família que abraça essa obra de Deus e eu levei alguns produtos também lá para os Estados Unidos e as pessoas também, além dos produtos que eu levei, queriam mais, né? Porque sentem essa sede de experimentar, né? Da palavra de Deus através dos produtos, através de um CD, através de um DVD, de um livro e assim nós vamos crescendo nesta grande família Canção Nova. É, os nossos materiais eles não pertencem mais a nós, a gente tem o privilégio, a alegria de poder doar os direitos autorais dos nossos materiais para que a Canção Nova se mantenha no ar. Se esse canal está no ar, é com a ajuda de todos. Ontem abraçando, escutando os testemunhos das mães, um testemunho mais lindo que o outro, né? E elas falavam, Paula, eu queria mais livro, cadê o Esperança, né? Cadê o livro Esperança, Cadê você? E os evangelizadores, porta a porta ali, eu tenho, eu tenho, vendo também para você tudo isso para que a gente alcance o coração das mães, que a gente, essa é a evangelização da Canção Nova, esse é o desejo nosso. Então, você acompanhando a nossa programação, saiba disso. Pessoal querendo adquirir os materiais, é só ligar 12386-2600 ou acessar loja.cansaonova.com Padre João separou a palavra, está em João 10, anote aí, hoje nós vamos meditar, João 10, versículo do 7 ao 10. E a palavra hoje, Tiago, é de Santa Tereza Benedita da Cruz. Santa Tereza, o que vale a pena possuir, vale a pena esperar. Vou repetir para mim e para você, o que vale a pena possuir, vale a pena esperar. tantas coisas na nossa vida, o que é importante para você, o que vale a pena esperar, o que vale a pena possuir, a fé, Deus, o céu, então vale a pena esperar. Nós temos uma promessa linda, no céu tem um lugar especial reservado para nós, vamos caminhar com santidade para a gente conseguir esse lugar? Vamos. E que experiência maravilhosa essa de confiar. Eu sei que a dinâmica da espera nem sempre é fácil, na verdade ela nunca é fácil, mas a experiência da confiança ela também é muito válida e nos engrandece, nos fortalece, nos forma. Então que na experiência desse sorrindo para a vida, da semana que se inicia, dos desafios que nós temos, vamos confiar nesse Deus e viver essa experiência de sermos sustentados por Ele, mesmo que através da oração. Que a canção nos ajude e nos prepare para a palavra. quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. para que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho, Ele te ouve, Deus escuta a sua voz, fale com Ele, Ele sabe o que é melhor, Ele te ouve, Deus escuta a sua voz, fale com Ele, Ele sabe o que é melhor, Pelo sinal da Santa Cruz, que vai nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, João 10, do 7 ao 10, Jesus disse então, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e encontrará pastagem, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, palavra da salvação, glória a vós Senhor, como diz a música do Tiago, Ele te ouve, Ele escuta a sua voz, fale com Ele, e através da palavra de Deus, nós temos essa oportunidade também de falar com Deus, porque Deus fala conosco através da sua palavra, nós vivemos, há poucas semanas, acabamos de celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o Sírio Pascal que está aceso até o Pentecoste, que é a luz de Deus em nosso meio, a presença do Cristo ressuscitado em nosso meio, nós celebramos a ressurreição do Senhor, nós sabemos que Jesus ressuscitou, uma ação do passado, Cristo ressuscitou, nós sabemos, temos certeza, estamos lutando para que um dia ressuscitemos junto com Cristo, a glória nos céus, uma ação do passado, Cristo ressuscitou, nós sabemos, uma ação do futuro, ressuscitaremos um dia com Cristo, mas e esta ação do presente, como eu tenho vivido a ressurreição do Senhor hoje, no finalzinho desta palavra, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, como que eu vivo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida, porque nós celebramos a liturgia da igreja, nós estamos em preparação agora para o Pentecoste, mas somos chamados a viver esta liturgia na nossa vida, tem uma homilia do Papa Francisco que ele diz que nós devemos experimentar a ressurreição do Senhor na nossa carne, porque o Verbo se encarnou, ele veio, morou, viveu no meio de nós, nos deu a vida, ressuscitou-nos junto com Cristo, Jesus, na sua ressurreição nós ganhamos uma vida nova, nós ganhamos uma oportunidade de nos relacionarmos com Deus, aquilo que nós tínhamos perdido, então a ressurreição do Senhor deve ser experimentada também na nossa vida, na nossa carne, isso quer dizer experimentar a ressurreição do Senhor nas áreas que ainda precisam ser ressuscitadas, no nosso corpo, na nossa vida, na nossa espiritualidade, em todo o sentido do nosso coração, da nossa vida, experimentar a ressurreição do Senhor, porque senão nós celebramos a liturgia, nós sabemos que Jesus veio e veio para nos dar esta vida que Ele promete, prometeu a nós, o grande dom que Deus nos deu na cruz foi o perdão, o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, ali nos dá esta oportunidade novamente de ter acesso à graça de Deus, a nos reconciliarmos com Deus Pai, a termos intimidade com o Senhor, mas por que que muitas vezes nós ainda não tocamos verdadeiramente nessa graça, por que que verdadeiramente ainda não tocamos na ressurreição do Senhor, nós sabemos que Ele ressuscitou, mas parece que ainda tem áreas na nossa vida que estão mortas, tem áreas na nossa vida ainda que estão, só vou experimentar esta vida que Cristo promete se colocou a elaborar com a graça, por que? Porque é necessário uma atitude, uma decisão, para que esta graça aconteça na minha vida, a ressurreição do Senhor aconteça na minha vida e eu experimente desta vida, esta vida que o Senhor prometeu, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, só que às vezes nós não experimentamos essa vida, às vezes nós estamos desanimados, cabisbaços diante de tantas realidades que nós vivemos, mas uma coisa é certa, irmão e irmã, quem assume Cristo na sua vida só tem a ganhar, tem um sentido novo, quem assume Cristo para valer na sua vida, a vida desta pessoa vai sendo restaurada, dignificada, porque nós vamos entendendo que a nossa vida tem um sentido, e qual é o sentido da nossa vida? Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio, morou em nosso meio, nos deu o exemplo que nós devemos também aguentar firme na tribulação, aguentar firme na angústia, aguentar firme às vezes na falta do emprego, aguentar firme nos problemas familiares, o Senhor veio e nos deu o exemplo de nós não desanimados diante das cruzes que aparece na nossa caminhada, é certo que vão aparecer cruzes, mas o Senhor caiu com a cruz, mas se levantou, caiu de novo, se levantou, caiu, se levantou para nos ensinar que não são diante, são as quedas que devem nos rebaixar, não, mas um desejo de levantar, um desejo de retomar a vida, sim, diante de muitas realidades que vão acontecendo na nossa caminhada, às vezes nós tropeçamos, nós caímos, às vezes viemos da trilha do Senhor, mas com Cristo olhando para Ele, e eu gosto daquela palavra de Hebreus 12, 2, caminhemos com olhos fixos em Jesus, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e caminhemos com os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o sentido da nossa vida, Ele é o sentido da nossa entrega, Ele é o sentido da minha consagração, do meu sacerdócio, das coisas que eu faço, se Jesus não for o sentido da minha vida, tudo está acabado, se Jesus não for o sentido da minha doação, tudo vai por água baixa, por isso que nós devemos, irmãos, assumir Cristo na nossa vida para valer, e assumir Cristo é, com Ele eu vou suportar, com Ele eu vou em frente, com Ele é possível vencer essa realidade, com Ele é possível vencer essas tribulações que vão aparecendo na nossa vida, e elas aparecem, é verdade, aparecem de várias formas, quantas pessoas no mundo de hoje desanimadas, sem sentido para a vida, e não é um sem sentido para a vida porque às vezes falta algo, ou falta um bem material, não, eu estava lá na missão, na festa da misericórdia, eu atendi um dos jovens, filho da coordenadora do grupo de oração, ele estava muito desanimado porque tinha perdido uma amiga de 17 anos que tinha dado um tiro na cabeça, uma amiga dele, americana, mas, tem um tiro na cabeça, porém, os motivos, nós não sabemos, mas não é por falta de bens materiais, não é por falta de uma boa escola, não é por falta de uma família, porque ela tinha uma família também, alguma coisa aconteceu na vida dessa jovem, nós não sabemos, que levou ela a cometer o suicídio, eu tive que conversar, era muito amiga desse jovem, tive que conversar muito com ele, rezei por ele, para que ele também fosse um sinal de Deus ali naquela família, isso para dizer o que? O mundo está caminhando para uma falta de sentido, quantas pessoas depressivas, do pânico, que não é só a falta de Deus, existem outras realidades, mas o Senhor, quando nós assumimos Jesus na nossa vida, nós, é mais, é possível a gente retomar a caminhada, é possível a gente vencer essas realidades, porque nós também passamos por isso, nós passamos pela angústia, às vezes pelo desânimo, a falta de vontade de desistir, muitas vezes, desistir de tudo, mas quando nós vamos colocando Deus, a gente pega, faz a experiência com a palavra todos os dias, e às vezes um versículo bíblico, toca a nossa vida, toca o nosso coração, ontem na missa, aqui no santuário, eu celebrei o meio-dia, e eu contava de um jovem, ali de Caçapava, eu preguei um encontro para jovem no carnaval em Caçapava, fui celebrar, fui fazer uma pregação depois de celebrar a missa, e era, eu estava no primeiro, o primeiro ano de sacerdócio, o segundo, o melhor que era, foi em 2014, foi o Renato de 2013, e eu preguei esse encontro, pregamos ali, rezamos, no finalzinho da pregação, eu coloquei um versículo bíblico, Baruch, capítulo 4, versículo 28, até decorei, como um dia vos veio a ideia de abandonar a Deus, agora, com dez vezes de maior disposição, voltar a ir a procurá-lo, eu coloquei esse versículo bíblico, um jovem estava para o lado de fora, participando, ele não prestou atenção na minha pregação toda, mas esse versículo bíblico caiu no coração desse jovem, esse jovem era um funkeiro, chamava MC Gabinho, um CD gravado, tudo, esta palavra entrou no coração dele, ele mudou de vida, por causa de um versículo bíblico, e hoje ele faz caminho e vocacional para a Canção Nova, mas São José dos Campos, e tem assim, um amor por Jesus, um amor por Jesus, e ele está trabalhando agora, está desempregado, conseguiu emprego, ele vai à missa de manhã, vai à missa, acho que às seis e meia, lá no mosteiro, depois volta para o seu trabalho, no meio dia consegue fazer a adoração no horário do almoço, quer dizer, um versículo bíblico tocou a vida desse jovem, e transformou a vida dele, porque a palavra de Deus, irmãos, quando nós temos essa experiência com a palavra, esta vida que o Senhor prometeu, vai acontecendo na nossa vida, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, mas parece que ser cristão se tornou um peso, às vezes a gente ouve as pessoas falar, olha, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, quanto mais eu rezo, mais dificuldade aparece, não é que assombração aparece, que as dificuldades vão aparecer, quanto mais você está em Deus, você tem consciência das suas imitações, não precisa lutar para vencê-las, e tem consciência também dos erros do mundo, da humanidade, quando você não está em Deus, você vai levando, você relativiza as coisas, nós vivemos uma realidade subjetivista, relativismo, a verdade é a partir do que eu acredito, o que eu vejo, e não é isso, a verdade está na palavra, a verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor, que deixou a igreja para nos conduzir, para a igreja com os sacramentos, que nos ajudam a retomar a nossa vida, porque irmão, é certo, que nós também tropeçamos, mas nós somos chamados, a retomar a caminhada, para que nós toquemos nesta verdade da palavra, porque é uma verdade de fé, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, esta vida Jesus já conseguiu para nós na cruz, esta vida o Senhor já conseguiu com a sua morte e ressurreição, esta vida que o Senhor promete para nós, Ele já ganhou para cada um de nós, nós somos chamados a assumir esta vida, somos chamados a assumir a ressurreição do Senhor, todos os momentos da nossa vida, todos os dias, quando eu acordo de manhã, e já vou pedindo ao Senhor, ajuda-me Senhor, ajuda o Senhor Jesus a viver bem este dia, abençoa o Senhor, a minha família, abençoa os filhos, abençoa o meu trabalho, dá-me Senhor a graça de corresponder a ação da Tua graça na minha vida, para que eu vá tocando, para que eu vá experimentando, porque nós somos chamados a retomar sempre, a recomeçar sempre, e a desistir nunca, por isso que eu escrevi o livro Recomece, Deus acredita em você, porque a partir dos atendimentos, dos encontros que saia pregado, das pessoas que a gente vai ouvindo, a gente vai percebendo que as pessoas sabem que do amor de Deus, elas sabem que Deus ama, sabem que Deus é amor, que nós somos criados por amor, nós somos criados conforme a vontade de Deus, como está na palavra de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, no Cristo nós somos pensados antes da criação do mundo, fomos pensados no Cristo antes da criação do mundo, sabemos que Deus nos criou por amor, em Gênesis, fomos criados a imagem e semelhança de Deus, que existe uma ação da graça na nossa vida, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, acaso não sabeis que sois filhos de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, que sois templo de Deus, melhor dizendo, e que o Espírito de Deus habita em vós, há uma ação da graça na nossa vida, nós sabemos de tudo isso, só que às vezes nós vivemos como se Jesus não existisse, ou melhor, como se Ele estivesse ainda na sexta-feira santa, nós vamos a sexta-feira santa, celebramos a morte do Senhor, mas esquecemos de celebrar a ressurreição, de cantar o Aleluia, de celebrar a ressurreição no domingo, de experimentar dessas bênçãos de Deus, então nós somos chamados, por isso que eu escrevi o livro, para que as pessoas tomem consciência deste amor de Deus, eu sei que Deus me ama, mas eu tenho experimentado o amor de Deus na minha vida, eu sei que Deus é misericórdia, mas será que eu experimento essa misericórdia na minha caminhada, na minha vida, quando eu tropeço, quando eu caio, eu sou capaz de me deixar tocar por essa misericórdia de Jesus, ou eu sou como aquelas pessoas que às vezes a gente ouve, eu não vou à missa, eu não vou à igreja, porque eu não sou digno de estar lá, mas não é questão de dignidade, é questão de se deixar tocar pela graça de Deus, porque aí o Senhor vai dignificando a nossa vida, à medida que eu vou caminhando, como diz o ditado, no andar da carroça as abóbras se ajeitam, e é verdade, nós somos curados quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós caminhamos na graça de Deus, é caminhando com a graça, caminhando com o Senhor, que a cura vai acontecendo, a cura interior, a cura dos traumas, a cura daquilo que nós trazemos de imperfeição ainda em nós, porque irmãos, como o Padre Léo dizia, a cura, a cura interior, ela vai acontecendo à medida que eu caminho, à medida que eu dou passos, à medida com que eu vou me deixando tocar pela graça de Deus. Eu lembro um testemunho, falei do Padre Léo, de uma vez eu estava lá em Betânia, passei de férias, passei lá para conhecer também o Museu do Padre Léo, e o Padre Léo chegou uma vez muito irritado, com várias situações que ele vivia, da comunidade e tal, chegou muito irritado, o Brava pegou a foice, colocou uma roupa e ele sempre estava, tinha os clésimas dele mais batidinhos, mais velhinhos, que ele ia de clésimas, pegou os cachorros dele e foi para o mato. Aí, segundo a Marta, a Marta está aqui na comunidade de Betânia agora, uma das formadoras da comunidade, ela que me contou, em Lorena, desculpa aqui, Betânia e Lorena, e ela que me contou esse fato. É isso que ele foi e eles não sabem se ele se rolou com os cachorros no chão, do jeito que, porque ele voltou tão sujo, voltou tão cheio de barro e chegou-se que ficou na casa de um casal, não quis nem ir para a casa dele, ali ele tomou o banho e eles guardaram essa roupa dele. Essa roupa ficou guardada, ele tomou banho ali, trocou de roupa, ali tinha roupa, sempre deixava umas mudas de roupa na casa desse casal. Mas o que eu estou dizendo isso? O Padre Léo, que está para ser, agora, beatificados, no processo de beatificação dele, ele canalizava as suas forças, as suas limitações, foi lá, pegou a foice, foi no mato, foi roçado, gastar a energia dele. Para dizer o quê? Que os cristãos, nós que estamos a caminhar, nós temos também as nossas limitações, mas como que nós vamos, né, canalizar as nossas limitações, nossa raiva, eu gosto de São Francisco de Sales, porque quando foram, depois do processo de beatificação dele, foram olhar embaixo da mesa dele, estava toda arranhada a mesa dele, e ele é considerado um santo da ternura, da misericórdia, eu fico imaginando São Francisco atendendo aquelas pessoas que são mais santas, uns santos, que às vezes começam a falar, tirava ele do sério, e isso acontece com a gente também, tem hora que a gente tem que fazer cara de gente, cara de santo, cara de misericordioso, uma vontade, e a gente dizia, olha, para, para de falar, não aguento mais. São Francisco de Sales, ele fazia o quê? Ele arranhava a mesa, gente. Ele colocava ali as suas limitações, seu temperamento forte, provavelmente tinha um temperamento forte, ele arranhava a mesa. E neste processo, Deus foi transformando a vida deste homem. Neste processo, Deus foi santificando a vida deste homem. Aí, às vezes, nas pregações eu falo assim, olha, nós devemos arrumar uma mesa para nós, pelo menos um pedaço de madeira, para a gente começar a arranhar essa mesa. Dá para não tacar a madeira na cabeça. A madeira na cabeça das pessoas. Para começar a arranhar a mesa, começar a fazer alguma coisa, porque, irmãos, nós sabemos de tudo o que Deus fez por nós, não é verdade? Sabemos do amor de Jesus por nós, o amor de Deus Pai que enviou Jesus e para nos dar essa vida, uma vida que tem sentido. Mas quantas vezes nós pecamos em várias formas, mas principalmente com os irmãos, a partir das nossas limitações, do nosso temperamento. Nós, às vezes, agimos de uma forma errada, agimos com grosseria, mas nós já estamos na caminhada e as pessoas se dizem, uai, mas vai tanto na igreja, reza tanto e continua desse jeito. Porque essa transformação, ela vai acontecendo aos poucos e à medida com que eu vou abrindo o meu coração, à medida com que eu vou abrindo o meu coração para que Deus vá agindo, para que Deus vá tocando naquelas áreas que ainda precisam ser transformadas. Nós não somos convertidos ainda. Nós até falamos, né? Há um tempo atrás, lá naquele ano, foi a minha conversão. Ali foi o encontro pessoal com Jesus. Aconteceu um primeiro impacto com a graça de Deus, o batismo no Espírito Santo. E nós estamos aqui hoje, graças ao batismo no Espírito Santo, graças a esse dia de encontro pessoal com Cristo que transformou a nossa vida e deu sentido novo à nossa caminhada. Nós colocávamos a esperança em várias outras coisas. A partir do encontro com Cristo, nossa vida mudou. O sentido novo começou ali naquele dia do encontro pessoal com o Senhor. Mas, é certo que nós estamos em processo também de conversão. É certo que nós estamos ainda em processo de mudança. É certo que ainda nós estamos neste processo de se deixar tocar pela graça e transformando aos poucos. Por isso que você que está na caminhada, você que tem um trabalho na igreja, numa pastoral, num movimento, e até mesmo aquelas pessoas que receberam um chamado. Esses dias eu conversava com uma pessoa que foi chamada a ser ministro da Eucaristia. e ele dizia eu não estou, eu quero muito, porém, eu me vejo muito limitado para assumir tamanha responsabilidade. É uma responsabilidade mesmo. A pessoa vai distribuir o corpo de Cristo, vai levar o corpo de Cristo às pessoas doentes. Mas eu falava para essa pessoa, olha, não é questão de dignidade, se coloca à disposição, já que o padre fez o convite, o padre conhece, você conhece a sua vida, um pouco da sua experiência ali na paróquia, se coloca à disposição que Deus vai fazendo a obra aos poucos na sua vida, Deus vai nos transformando, a gente vai vencendo os nossos medos, nossos traumas, à medida que a gente se coloca à disposição. Porque se nós não nos colocamos à disposição, os dons que Deus nos deu, Deus nos deu dons. E dons, para que a gente se coloque à disposição. À medida que eu me coloco à disposição, Deus vai fazendo a obra. Lá na festa da misericórdia, eu até cantei na festa da misericórdia. Olha que milagre! É um milagre mesmo! Junto com o Ministério de Música. Estava precisando lá. Mas o Ministério estava muito bom lá, mas na hora da empolgação, estava feliz, estava bem, caminhando ali, com aquele grupo que estava muito aberto também, a ação da graça. Eu falei, vou experimentar um pouco desse dom que eu não tenho. Mas eu peço para Deus, mas ele não chegou. mas ainda não chegou. Mas veja, a medida... Ainda não chegou. Mas à medida que nós nos colocamos à disposição, Deus vai fazendo a obra. Veja, como que eu me torno um pregador? Pregando a Palavra de Deus. Como eu me torno um intercessor? Intercedendo, rezando. Lógico que Deus escolhe às vezes algumas pessoas para serem intercessores, para trabalhar no Ministério de Cura e Libertação, para o Ministério da Pregação. Mas se eu não me coloco à disposição, as graças não vão sendo derramadas. Os dons que eu recebi de Deus, Ele fica só para mim. E Deus vai nos dando, vai nos dar dons, mais dons ainda, à medida que eu me coloco à disposição. À medida que eu vou, como que eu vou me tornando um diretor espiritual? No nosso caso, de padre. Eu vou me tornando um diretor espiritual à medida que eu vou atendendo as pessoas, que eu vou direcionando. Quando eu me tornei padre, eu não sabia direcionar as pessoas. Eu não sabia como era a questão da direção espiritual. À medida que você vai estudando, vai lendo também, porque isso é importante, eu vou me tornando um diretor espiritual, um melhor confessor, um melhor pregador, mas é me deixando tocar por esta graça de Deus. Nós não podemos, irmãos, nos acomodarmos com as nossas limitações. Nos acomodar com aquilo que nós não conseguimos ainda, não. O caminho do cristão é levantar a cabeça todos os dias e retomar sempre. Tem uma parte aqui do livro, eu tinha separado bastante trechos para ler, mas tem uma parte aqui que é muito importante e que eu coloco assim, Levante-se, viva como ressuscitado, saia da prostração, dessa lamura de que nada dá certo. Minha vida é uma desgraça, nasci para sofrer, tudo aquilo que você, às vezes a gente ouve. eu não dou certo para nada, minha vida nada dá certo e assim por diante. Essas vozes não vêm de Deus e sim do demônio para atrapalhar a sua vida. É Ele quem gosta de jogar as pessoas para baixo, apresentar seus erros do passado e ficar acusando. Deus não age assim, Ele sempre oferece uma nova oportunidade e dá uma nova chance. Por quanto tempo você ainda vai ficar parado? Por quanto tempo você ainda vai ficar parado? Será que não perdeu tempo demais? Será que não é hora de dar o primeiro passo? De dar o primeiro passo e retomar a sua caminhada? Viver a sua vida, irmão, como alguém que acredita no Cristo Senhor, ressuscitado, mesmo que você esteja passando pela cruz, mas com Cristo Jesus é possível chegar à ressurreição. É possível buscar esta vida nova que Ele nos prometeu. E aí eu vou colocando algumas coisas aqui que podem estar acontecendo talvez com você. Estou com câncer, não vejo o futuro. Levante-se. E nós temos um exemplo agora do Rafael Seminaris que está acompanhando. Um abraço para o Rafael. Está fazendo a quimioterapia, está em São Paulo e que está dando um testemunho para nós também de alguém que acredita em Deus. Sempre Ele posta algumas coisas de confiança, também a experiência com a cruz. É isso mesmo. Não é porque nós estamos na caminhada, somos de Deus, que nós estamos imunes às realidades de doenças, de várias outras realidades. Não. Mas com Deus, Ele dá um sentido novo a tudo que vivemos. Mesmo no câncer, mesmo na doença, não abaixe sua cabeça. Mesmo na falta de, às vezes, do emprego, que muitos de vocês hoje estão desempregados e não é fácil, não abaixe sua cabeça. Levante-se. Perdi um ente querido. Estou de mal com Deus. Estou mal com Deus. Estou, parece que aquela história Deus levou. Não, a morte é uma coisa certa na nossa vida. Algumas pessoas morrem, né, mais novas, às vezes criança, outros com uma idade, né, meia-idade, e outras pessoas na idade já, de pessoa idosa. Mas é certo que a morte vai chegar. Portanto, perdi alguém que eu amava. Levante-se. Retome a sua vida. Cometi um aborto, isso a gente ouve muito. Cometi um aborto anos atrás. E não consigo me perdoar. Até já confessei, mas sempre me culpo por isso. Levante-se. Deus já te perdoou. Se Deus já te perdoou e você já fez uma boa confissão, você é chamado a retomar a sua vida. Nem sempre a gente acerta. e quando erra, pede perdão. Retome a sua vida. Levante a sua cabeça. É possível sim viver como pessoa nova. Não tem como esquecer o passado, irmão, irmã. Mas tem como ressignificar a sua vida a partir da experiência com a graça de Deus. Experiência com a misericórdia. Tem como reescrever novos capítulos da sua vida, da sua história, a partir do encontro com Cristo. Tem como reescrever novos capítulos, sim. Eu gosto de dizer que quando nós fazemos uma boa confissão, nós saímos do confissionário com um caderno com folhas em branca para que a gente possa retomar a nossa vida. Para que a gente possa reescrever a nossa história. Para que a gente possa novamente recomeçar. Caí numa sexualidade desregrada, perdi a virgindade, agora fico me culpando. Levante-se. Errou? Não deveria? Errou. Agora levante a sua cabeça. Retome a sua vida. Em Deus é possível viver um tempo novo. Sou muito pessimista, desanimado, sem perspectiva do futuro. Parece que nada dá certo para mim. Não vejo o futuro diante da realidade política que nós vivemos hoje. Tantas situações. Eu não vejo o futuro. Levante-se. O cristão é aquele que vive de cabeça levantada. Mesmo em meio às dificuldades. Porque aqui não é só uma questão de não, você pode, você consegue. Então, nós conseguimos em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me fortalece. Olho para a minha vida e só vejo desgraças e coisas ruins. A gente ouve muito isso. Meu Deus do céu, a sua vida é dom de Deus. Deus pensou em você, Deus te criou por amor. E Deus deixou a igreja e os sacramentos como meios para que a gente possa continuar na graça de Deus, continuar firme na graça. portanto, se olha para a sua vida e não vê coisas boas, é preciso que você se levante também. Levante-se. Retome a sua vida. Um tempo novo, Deus está preparando para você, mas é necessário que você também tenha a disposição do coração. Porque a graça está aí. Cristo nos deu a vida na cruz, com a sua morte, a sua ressurreição. Esta vida em abundância. Mas é preciso que eu assuma essa vida. Porque o Senhor atua também a disposição do nosso coração. A ação da graça ela se manifesta também na nossa vida, na nossa carne. Isso quer dizer, se eu fico só pedindo para Deus, mas eu não me levanto, eu até mesmo não me levanto da cama, de manhã logo cedo, para retomar a minha vida, para tomar um bom banho, que é importante, tomar um bom banho, fazer a barba, e tomar o café, fazer as suas orações, já de manhã retomar a sua vida, você ficar só pedindo para Deus não vai acontecer. Não está fácil, ser um cristão é uma cruz atrás da outra. Como a gente ouve isso também? Ser um cristão se torna um peso, uma cruz atrás da outra. Melhor quando eu estava lá sem rezar, tanto que eu não tinha tanta aprovação. Levante-se, não vou conseguir, não aguento mais, quero desistir de tudo. Levante-se, retome a sua vida, recomece. perdi a esperança em mim, na minha família, nos amigos, o livro da Paula que fala de esperança, não consigo acreditar em mais ninguém. Às vezes acontece isso. Às vezes na igreja mesmo, a pessoa se decepcionou muito com, às vezes com coordenadores, com padres, com pessoas que estavam à frente. Joga tudo para o alto. Joga tudo para o alto. Às vezes a pessoa deixa até de ser de Deus. Pessoas não vão nem à missa por causa de uma decepção. Não. Pelo contrário, levante-se, retome a sua vida. A nossa vida tem um sentido, é Cristo Jesus Nosso Senhor, não são pessoas. Lógico, nós contamos com a ajuda de pessoas e nós precisamos contar com a ajuda de pessoas. Porém, a nossa confiança não é em pessoas, a nossa confiança é em Jesus. Por que sofro tanto se busco a Deus, rezo e ajudo as pessoas? Levante-se. Saia dessa lamúria. E eu coloco isso aqui no livro. Saia da lamúria. Deus quer formá-lo como guerreiro, guerreira. Mas você está desperdiçando o tempo, murmurando, reclamando. Nada dá certo. Digo-lhe novamente, levante-se. Depois você compra o livro e você vai ver o restante. Porque essa meditação que eu faço aqui também é uma meditação que eu faço também da ressurreição de Lázaro. Que Lázaro foi chamado a sair do túmulo. E às vezes nós somos chamados também, precisamos também sair do túmulo que nós estamos. Da situação de morte que nós vivemos. Mas meu irmão, minha irmã, novamente eu repito para você, versículo 10, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que nós assumindo Jesus na nossa vida, junto com a igreja, com os sacramentos, que nós tenhamos a coragem sempre de retomar. Porque hora ou outra a gente vai cair em alguma situação, a gente vai desanimar, ou é na vida de oração, ou é numa outra situação, mas no Senhor é possível retomar a vida. No Senhor é possível viver um sentido novo. Que Deus te abençoe, te dê essa graça de retomar a sua caminhada hoje. Com Ele, nós seguiremos firme. Com Ele é possível retomar. Amém. Amém. O Padre quer pegar teu livro, eu tenho esse livro em casa, Recomece, Deus Acredita em Você, do Padre João. Hoje, sempre aqui no Sorrindo para a Vida, Deus vai tendo uma direção para nós, com a presença aqui hoje do Padre João, e Deus vem falar para nós que Ele acredita em nós, que dá para recomeçar. E eu achei bonito, Padre, que o Senhor sempre falava, em todos os momentos, o Senhor retomava essa frase, nossa vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. É o sentido da nossa vida. É o sentido da nossa vida. Eu vou repetir para você, o sentido da nossa vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Paula, eu recebi um testemunho esses dias de um fisioterapeuta de Fortaleza, ele falou, Padre, o que é esse livro? Ele mandou uma mensagem, no meu Instagram. Ele falou, a minha vida estava, eu estava desanimado de tudo, não estava indo mais nem à igreja, quando eu comecei a ler o livro do Senhor, eu retomei a minha vida. Retomei a minha espiritualidade. Ele falou, agora eu sou divulgador do seu livro. Fez uma experiência, né? Na clínica dele, na fisioterapia. E cada dia a gente tem, eu queria dizer isso para você, sabe? Não sei o que você viveu nos últimos dias, eu sei o que passou. O dia de ontem a gente não tem mais, né? O Dunga gosta muito de dizer isso aqui, né? O dia de amanhã a gente não sabe ainda. Deus está dando uma folha em branco, como o Padre falou, quando a gente sai da confissão, dos sacramentos. Hoje é um dia novo para você e para mim, não é, Tiago? Um dia que a gente pode fazer diferente, um dia que a gente pode recomeçar, e a gente pode construir um dia lindo hoje para nós, para quem vai conviver com a gente. É o único dia que a gente tem. Verdade. Eu fui anotando aqui também, diante da partilha do Padre, e também diante dessa palavra. Legal que o Evangelho de São João... Segundo o Padre João. O livro do Padre João. Não bastante João aqui para a gente hoje. Mas me chamou a atenção esse trecho, dizendo que... E eu fui só aos tópicos aqui, né? Coloquei que o Senhor é a porta, que Ele é a salvação, porque Ele se revela assim, que entrar por mim será salvo. Então Ele é a salvação. Que nós temos que tomar cuidado com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir, mas que Ele tem vida, e essa vida não é só vida. Ah, você não vai... Ah, olha, eu te dei a vida, você vai viver. Não, é a vida em abundância. Então, maravilhoso isso. Anotei também a palavra de Baruch 4, versículo 28. Fui aqui, aproveitei, dei uma corridinha aqui. E colocar dez vezes mais. Se você quis desistir, quis desistir da vida, quis desistir da família, quis desistir, enfim, de tanta coisa. Tem hora que dá vontade, né? Tem hora que a gente passa por isso. Então, coloque dez vezes mais. E aí, eu me lembrei de uma canção que, inclusive, o Márcio Pacheco e o Fred Pacheco, são irmãos gêmeos, fizeram para a irmã deles quando ela queria tirar a própria vida. E o Padre João Marcos trouxe uma realidade, uma mina de 17 anos que se suicidou nos Estados Unidos. Quantas histórias essa gente conhece? E aí, eles cantaram essa canção para ela e eu quero cantar para mim e para você. Não importa se você quer tirar a sua própria vida, talvez seja isso de concreto, mas pode ser que seja a sua vida espiritual, a sua vida em família, quanta vida a gente tem, né? Então, que essa canção te ajude a retomar, a recomeçar e a ter nova esperança. A canção diz assim, Sei que o seu coração dói, Sei que o mundo lhe destrói, Não, não se entregue a Simão, Vale a pena viver, vida em abundância, Nova vida a viver, Vem, deixe tudo para trás, sim, Nova vida você vai ganhar, Se a Jesus se entregar, Vale a pena tentar, Vem experimentar o amor de Deus em mim, Está também em você, Está vivo em nós, Tem um nome, é Jesus, A verdade, o caminho e a luz, Ele veio nos dar a paz, Ele veio nos dar a paz, Seu amor é demais, Está vivo em nós, Tem um nome, é Jesus, A verdade, o caminho e a luz, Que música, Tiago, Que música boa que você escolheu, né? Jesus, Ele é o sentido da nossa vida, Ele é o sentido da nossa vida, Que esse Jesus aí, hoje, Nasça de novo no teu coração, Que faça transformar todas as suas atitudes, E a canção nova segue aqui, né, Rejane, muita gente participou, Hoje eu estou indo para a vida curtinha, Esses dias, por causa da Assembleia dos Bis, A gente quer mandar um abraço para quem participou com a gente, né? Isso mesmo, muita gente aqui falando da sua pregação, Que foi maravilhosa no acampamento, Mãe que ora, Obrigada, carinho, E a Rosa Neira, Ela disse assim para a gente, Eu sou Rosa Neira, Moro na cidade de Itacoarau, São Paulo, Sou sócia há 10 anos, Amo essa obra, Pois me ajudou muito, Quando eu descobri que tinha câncer de mama, Fiquei sem chão, Mas nunca perdi a fé, graças a Deus, Tive que fazer repouso, E um dia, mudando de canal, Achei a canção nova e as pregações do Padre Léo, E nunca mais deixei de acompanhar a canção nova, Hoje estou curada, graças a Deus, Contribuo todo mês pelo boleto, E faço meu algo a mais, Contribuindo pelo calendário, Amo essa obra, Já fui visitar aí duas vezes, Mas quero ficar aí alguns dias, Ah, volta sim, E tenho vontade de conhecer a Paula, Que belezinha, Um beijo, né, Rosa Negra, Rosa Negra, Rosa, um beijo para você, Para todos, Que já vieram, Que vão vir, Que nunca vieram, Mas tem o desejo de vir, Queria abraçar todos, Rejane, Que participaram com você, E mostrar para quem está em casa, Pelo menos o resultado, Nesse finalzinho do Sorrindo para a Vida, O quanto nós alcançamos do projeto da Emi Almas, Padre João, Nos falta aí 56%, Então quer dizer que nós alcançamos 44% do projeto da Emi Almas, Que mantém a TV Canção Nova no ar, Vamos manter um ritmo aí? Sim, Nós temos 11 dias úteis, Para fecharmos a nossa campanha, E nós contamos com a sua ajuda, Porque você faz essa obra acontecer, Pode ter certeza que, Se não fosse por você, E com você, A Canção Nova não existia, Ela existe, Para que a palavra chegue a mais e mais pessoas, E você ajudando a esta obra de Deus, Você está evangelizando, Isso não são só palavras, A palavra de Deus chega a tantos lugares, Que nós nem imaginamos, Então, Deus abençoe, Deus espague pela sua contribuição, Dê a sua bênção, Padre, Para todos que estão acompanhando, Vamos pedir a bênção de Deus, O que vale a pena possuir, Vale a pena esperar, Esperem no Senhor, Que tudo vai se realizar na sua vida, Vamos pedir a bênção, Que selando todo este momento, Para que Deus possa, Te dar esse desejo de vida nova, E de retomada, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, Amém, A gente vai encerrando aqui, O Sorrindo para a Vida, Continue com a nossa programação, Se você quiser adquirir, Os nossos materiais, O livro aqui, Recomece, Deus acredita em você, Ou Esperança, Cadê você, Ou o CD do Tiago, Isso tudo ajuda, O projeto da Em Minha Almas, Né gente, Então você pode, Acessar, Loja.cansaonova.com Ou ligar para a gente, Vamos lá, Rumo aos 100%, Conta com você, Até amanhã. Até. O amor de Deus em mim, Está também em você, Vivo em nós, Está vivo em nós, Tem um nome é Jesus, A verdade, O caminho e a luz, Ele veio, Ele veio nos dar a paz, Seu amor é demais, Está vivo em nós, Tem um nome é Jesus, Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play.